A situação, doutor Bás, só para fechar esse assunto, ela se torna, vai se tornando cada vez mais crítica a ponto de que parcelamento nunca foi uma medida vista com bons olhos, né, pela equipe da Capese, do Conselho, do sindicato, dos servidores, mas a situação é tão crítica que como alternativa para tentar receber alguma coisa já se vê essa possibilidade como sendo talvez a única saída. Foi apresentado agora, recentemente, pelo governo municipal, na sessão lá na Câmara, mais um projeto pedindo exatamente autorização para fazer esse parcelamento, né, um parcelamento em 60 meses, que é o máximo que a lei atualmente permite. Pois é, e aí a gente se questiona, né, porque não tem outra saída. Até para o vereador dizer, rapaz, não vamos aprovar. E aí fazer o quê? O vereador está coado, porque ou faz o parcelamento ou não recebe nada, porque ninguém vai, a prefeitura não pode disponibilizar 16 milhões, né, e tu imagina. Mas se tu dividir isso em 60 meses, você fez a conta, dá quantos por mês? Dá algo em torno ali de 200, se for realmente os 16 milhões, 250, 60 mil por mês. 60 mil reais. E se tu botar o juro, se for corrigindo, pode chegar até 280 ou 300 mil reais por mês. Isso já impacta os recursos da prefeitura. Já impacta. E aí já dificulta a gestão. Ela vai ter que deixar de fazer uma prioridade na saúde, na educação, para pagar a previdência. E aí, meu amigo, você inviabiliza uma gestão que poderia ter bons resultados. Vai o quê? Vai pagar, porque isso vai ser para o próximo gestor, né, porque nós estamos faltando dez meses, nove meses, né, e alguns dias para terminar essa gestão. Se a atual conseguir se reeleger e se ela for candidata, né, ela levará mais quatro anos. Agora, mudando, porque aí ela vai, como ela está pagando 250, vai pagar dessa próxima, e 70 do passado é 320 mil. Como é que vai pagar uma média de 70, 80 mil reais mês? Isso vai para 500 mil reais. Meu milhão já compromete o pagamento, né, o fluxo de caixa do município. Então, isso tornou-se um problema grande. Era uma coisa pequena, que vem se avolumando, vem se tornando uma bola de neve, que podem inviabilizar uma gestão. Me escutem o que eu estou dizendo e depois nós vamos acompanhar. E por ser um ano político, um ano eleitoral, esse é um dos temas, dos muitos temas importantes de Itapajé, que precisam ser discutidos, né, doutor Baixos, com muita seriedade, nada de superficialidade, né? É, porque não dá para inventar. Dinheiro não aparece do nada e nem tem fábrica de dinheiro. Os recursos são aqueles que vêm do governo federal, até porque nós não temos uma receita própria, né, robusta. Nossa receita própria é pequena, nosso IPTU não é tão importante, impactante. Como é que nós vamos fazer receita? Nós temos que transformar o município Itapajé no gerador de receita. E, logicamente, empreendimentos, porque se você traz uma verba pública, ela já vem direcionada. Você não pode usar para pagar previdência do município. Ela não vem com esse fim. Você tem que tirar de dentro do município Itaí, tem que criar, tem que gerar renda. Se você não gerar renda nova, você não vai conseguir pagar esse débito astronômico que está se formando. Então, é interessante uma discussão. Então, esses pré-candidatos que já começam a se arvorar, comecem a pensar, quais são os recursos que vêm para a prefeitura? Quais são as obrigações? Será que esses pré-candidatos, eles têm noção do que estão prestes a disputar, né, o mandato para gerir o município com mil problemas como nós temos? E todo dia crescendo mais um, e crescendo alguns que são insolúveis ao raciocínio normal, né, olhando pela, dentro da caixinha, olhando, raciocinando dentro da caixinha, não dá para tirar um coelho da cartola e dizer, vamos fazer isso. Isso não dá, porque tem que gerar recursos para poder exatamente equacionar os débitos que o município tem.